Curtindo uma balada Em Mendonça No interior de São Paulo Tão feliz Com minha Maria Mas o dinheiro Tirou ela de mim Oh Maria Se eu fosse um homem rico Eu tinha comprado você Você era leilão Meu dinheiro é pouco Eu tenho muito É amor Por 700 dólares por mês Ele te comprou Até mesmo ele doente Você se entregou O dinheiro O dinheiro foi mais forte Que o amor Oh Maria Você era Dalila E eu Fui Sansão Ele teve que ficar cego Para ver a ilusão Só que eu Não fiquei cego Mas não percebia Que o dinheiro Era a sua paixão Também fui Moisés No deserto Do Saara Quando via Quando via Miragem Eu te via Mas você Não era nada O dinheiro Foi mais forte Que o amor O dinheiro É mais forte Que o amor Abaixo de Deus Abaixo de Deus Abaixo de Deus